O que é? Na doida eu dou um som na minha vida Me abraça e já me vejo aí Me sentindo faz do meu café Também já faço parte da sua vida Me alimpleguei a chave no meu coração Poder voltar um beijo na cara Estou me ouvindo agora pelo passarinho Ouvi na porta do avão Também já faço parte do beijo na cara Estou me ouvindo agora pelo passarinho Ouvi na porta da sua mão O céu chegou na hora em que eles precisaram A sua própria vida Acendeu o meu viver Me diz que você...